Olá, eu sou a Carolina Stéfani e represento o município de Marabá. Sou Mara Castro e represento o distrito de Mosqueiro. Sou Luana Monteiro e sou representante de Bragança. Dia 15 de março, direto da Assembleia Paraense. Realização RBA, patrocínio Óticas Ana Maria, Refrigerantes Garoto, Múltipla Engenharia, Coordenação Marco Eventos, Apoio Gráfica KSK, Churrascaria Rodeio, Mesas e Camarotes 3840100.